Livro de Êxodo, capítulo 4, espero que seja um tempo bastante proveitoso e agradável que você acompanhe essa leitura do capítulo 4 de Êxodo. Deus abençoe você e sua família, tenham todos um ótimo dia. A vara de Moisés torna-se em cobra. Então, respondeu Moisés e disse, Mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe, O que é isto? O que é isso na tua mão? E ele disse, Uma vara, e ele disse, Lançar na terra. E ele a lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés, Estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E então sua mão, e estendeu sua mão, e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais, O Senhor, mete agora a tua mão no teu seio. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse, Torna a meter a tua mão no teu seio. E tornou-a a meter sua mão no seu seio. Depois tirou-a do seu seio, e eis que se tornara como a sua outra carne. E acontecerá que, se eles te não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal? E se acontecer que ainda não creiam a estes dois sinais, nem ouçam a tua voz, Tomarás das águas do rio, e as derramarás na terra seca. E as águas que tomarás do rio, tornará-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então Moisés, então disse Moisés ao Senhor, Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem. Nem ainda, desde que tens falado ao teu servo. Porque sou pesado de boca, e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor, Quem fez a boca do homem, ou quem fez o mudo ou o surdo, Ou o que vê, ou o cego, não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, E te ensinarei o que há de falar. Ele, porém, disse, Ah, Senhor, Envia por mão daquele a quem tu há de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. E disse, Não é Arão, o Levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem. E eis que ele também sai ao teu encontro. E, vendo-te, se alegrará em teu coração, em seu coração. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca. E eu serei com a tua boca e com a sua boca, Ensinando-vos o que há vez de fazer. E ele falará por ti ao povo. E acontecerá que ele te será por boca, E tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão. Com o que farás os sinais? Moisés volta para o Egito. Então foi-se Moisés e voltou para Getro, seu sogro, e disse-lhe, Eu irei agora e tornarei a meus irmãos que estão no Egito Para ver se ainda vivem. Disse, pois, Getro a Moisés. Vai em paz. Vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés e Midian. Vai, volta para o Egito, Porque todos os que buscavam te matar, buscavam a tua alma, morreram. Tomou, pois, Moisés, sua mulher e seus filhos, E os levou sobre um jumento, E tornou-o a terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. E disse o Senhor a Moisés, Quando voltares ao Egito, Atenta que faças diante de Faraó Todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu endurecerei o seu coração, Para que não deixe ir o povo. Então dirás a Faraó, Assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te tenho dito, Deixa ir o meu filho, Para que me sirva. Mas tu recusaste Deixá-lo ir. Eis que eu matarei A teu filho, O teu primogênito. E aconteceu no caminho, Numa estalagem que o Senhor o encontrou, E o quis matar. Então Zípora, Tomou uma pedra aguda, E circuncidou o prepúcio de seu filho, E o lançou a seus pés, E disse, Certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse, Esposo sanguinário, Por causa da circuncisão. Disse também ao Senhor a Arão, Vai ao encontro de Moisés ao deserto. E ele foi, Encontrou-o, No monte de Deus, E beijou-o. E denunciou Moisés a Arão, Todas as palavras do Senhor, Que o enviara, E todos os sinais que lhe mandaram. Então foram Moisés e Arão, E ajuntaram todos os anciãos, Dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras, Que o Senhor falara a Moisés, E fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu, E ouviram, Que o Senhor visitava, Aos filhos de Israel, E que via, A sua aflição. E inclinaram-se, E a adoraram. Se Deus quiser, Capítulo 5 de Êxodo, Amanhã, Tenha todos um ótimo dia, Deus abençoe você e sua família. Feito Lipas, Só lhe deu glória.